Olá e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu hoje estou de volta com um novo vídeo para vocês E no vídeo de hoje eu vou-vos então mostrar tudo o que eu recebi para o meu aniversário Para aqueles que vocês não sabem, eu fiz anos na quinta-feira passada, que foi dia 26 de setembro Fiz 24 anos, que eu sei que vocês vão perguntar que idade é que eu tenho Portanto, eu fiz 24 anos e então hoje eu venho então partilhar todas as prendinhas que eu recebi E isto é simplesmente para partilhar tudo o que eu recebi convosco It's not to brag, just a disclaimer, porque eu sei que vão haver sempre certos comentários Mas é mesmo só para partilhar para aquelas que vocês gostam de saber e gostam de ver este género de vídeos Portanto, se vocês gostam de ver este tipo de vídeos e se gostariam de ver mais este tipo de vídeos aqui pelo canal Então não se esqueçam de deixar um grande gosto para eu saber que vocês gostam Subscreverem o canal ao clicar no botão vermelho que diz subscreve E também ativarem as vossas notificações ao clicar no sininho E assim não vão perder nenhum novo vídeo que vai saindo aqui no canal Portanto, a primeira prenda que vou partilhar convosco e foi assim definitivamente a maior prenda que eu recebi Foi então o iPhone 11 Pro E o telefone é lindo e eu tinha o iPhone 7, portanto estava um bocadinho desatualizada E com o trabalho que eu faço e para tirar melhores fotografias também para o Instagram e redes sociais e tudo Portanto, este telefone é super importante para isso É mesmo para o meu trabalho, dá-me imenso jeito E realmente o iPhone 7 não só já estava muito desatualizado como a qualidade das fotografias E o telefone também já estava a ficar mais lento Portanto, adorei Eu depois também recebi esta capa que é a capa da Apple É a capa de silicone em rosa bebê Que é a que eu tinha já no meu telefone antigo E depois eu comprei à parte a película de vidro Caso eu deixe aqui no telefone para não partir logo, não é verdade? Mas se vocês quiserem saber assim uma opinião sobre este telefone em mais detail Eu posso fazer outro vídeo sobre isso e o que eu tenho no telefone e etc Portanto, se vocês quiserem um vídeo desse então Deixem um gosto ou um comentário aí por baixo Para eu saber que vocês querem ver este vídeo Mas isto foi então assim a maior prenda And I'm so, so, so agree A seguir recebi este casaco da Zara Eu já tinha uma foto dele guardada no telefone Porque era um casaco que eu já tinha visto há algum tempo E portanto eu queria mesmo este casaco Ele é lindo É todo assim naquele polinho para esse tipo de ovelha Mas depois é como se fosse ilusão de ganga Ele é super, super giro É assim mais cropped Ele é super confortável também E eu acho que me vai dar um jeitaço Porque ele não parece muito quentinho Porque o pelo está por fora Mas ele realmente é super quentinho E eu achei lindo Portanto, eu adorei esta prenda também Depois recebi este casacão Que eu já estou com o olho neste casaco Desde o ano passado Ele saiu o ano passado na Zara E eu tinha adorado o casaco E depois o tempo foi passando E eu acabei por nunca comprar Portanto, eu fiquei super, super, mega feliz De receber este casaco para o meu aniversário Porque é uma coisa que eu já quero Tipo, há um ano E ele vai me dar imenso jeito Ele é super oversized Isto é um XS E portanto, estão a ver que é gigante Ele é bastante pesado Super quentinho Que ele é todo em polinho por dentro Polinho preto Lindíssimo E depois é em pele por fora Ele também tem o cinto Assim, aqui por baixo À cintura Ele é super, super giro Super oversized Super confortável também E eu adoro este casal A seguir, eu também recebi uma coisinha da Pandora Eu adoro as coisas da Pandora São sempre super, super giras E portanto, eu recebi umas aracolas Assim, prateadas Super giras Muito simples E ficam bem mesmo com tudo Elas são super giras Não são muito grandes Também não são muito pequenas Mas são muito, muito giras Depois, eu recebi um vale da oferta da MAC E eu adoro a MAC Cosmetics Eles... Eu sempre gostei imenso da maquilhagem deles Estão em coisas super, super giras Portanto, eu depois ainda vou escolher lá qualquer coisa E depois partilho com vocês aqui no canal também Depois, recebi nesta caixinha Uma prenda também muito fofinha É só um miminho Mas é assim uma pulseira de pérolas É muito, muito gira também São assim pérolas de cores diferentes Depois, recebi então E esta prenda é assim um bocadinho mais de mim para mim Mas eu ofereci-me então Que eu já tinha reservado este spray Na NYX Porque está sempre escutado Que é o NYX Bear With Me É o spray fixador E eu estava mesmo a querer Portanto, foi assim um dia depois dos meus anos Que me avisaram que ele estava na loja Portanto, isto é assim uma prenda de mim para mim Não é bem prenda Mas a visto que eu estava a mostrar várias coisas Eu queria então partilhar convosco Este spray é o máximo Eu adoro As últimas coisinhas que eu recebi foram então Estas flores lindas também E depois recebi também então dinheiro Portanto, isto foram todas as prendinhas Que eu recebi pelos meus 24 anos E eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo E eu novamente não é para brag É mesmo só para partilhar convosco Para aqueles que gostam de ver este género de vídeos Se gostaram deste vídeo Então não se esqueçam de deixar Deixar um grande gosto aí por baixo Subscreverem o canal se ainda não fizeram Ao clicar no botão vermelho que diz Subscreve Também encontram aí por baixo E já agora ativem as vossas notificações Ao clicar no sininho E assim não vão perder nenhum novo vídeo Que vai saindo aqui no canal Novamente, eu espero muito que vocês tenham gostado E eu vejo-vos então no próximo vídeo Tchau, beijinhos!